E aí, jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing, abertura do Pokémon. Abrir por abrir mesmo, assim, por esporte, né? Vamos continuar aqui no Pokémon GO. A gente tá numa luta de tentar completar essa coleção, bicho, porque ela tá tão difícil com carta Rainbow. Como é que vocês estão de coleção Pokémon GO aí? Vocês que tentaram ou vocês que conseguiram? Vocês estão na abertura fiel dos pacotinhos? Estão tentando tirar na raça também? Ou vocês estão firme e forte na Liga Pokémon? Em dezembro, a Liga Pokémon está sorteando 40 Funkos do valor até 249, né? Em 99, 250 reais aí praticamente, que você vai poder pegar lá na Mundo Funko. A cada 100 reais em compra, se dê um presente natal, dê presente natal pra alguém, aproveite pra dar essa tunada na sua coleção. Eu mesmo, esse mês eu tô de olho em muitos acessórios, tava até discutindo aqui com a galera da live. Pode ser uma coisa que vai ajudar bastante vocês aí. Então, ó, 100 reais em compras, a cada 100 reais em compras participa do sorteio. Fez uma compra de mil reais, participou com 10 cupons. Só que se você colocar o nosso cupom Tio Sam, você vai participar com 20 cupons, nesse exemplo que eu dei aí. Vai dobrar, se é 1 vira 2, se é 10 vira 20, é só colocar Tio Sam no final da sua compra, dentro da Liga Pokémon, que vai ajudar você dentro desse sorteio. Lembrando que a Liga tem paga e seguro, envia pra todo o Brasil. Ah, mas na minha cidade não tem nada. Ah, mas na minha cidade não tem loja. Ah, mas tá passando bobeira, amigo. Na internet, tem um marketplace como o da Liga Pokémon. Tu pode pesquisar preço, comprar da loja que tá vendendo mais barato. Não faz sentido nenhum essa reclamação sua, com toda sinceridade. Então, mete bronca aí na Liga Pokémon, boa sorte no sorteio de vocês. E hoje bora pra mais um unboxing. Hoje eu vou abrir aqui uma case de blister quádruplo de Pokémon GO. E eu vou abrir a box mais recente, lançada e última, né? A box do Dragonite V Astro. Ou seja, a gente vai abrir um monte de booster de Pokémon GO. Vamos lá, já estou aqui com o meu novo cenário. Esse playmatch lindo, maravilhoso aí. Quem me mandou foi a galera da Pop Cards. Galera da Pop Cards, muito obrigado. Da América Latina, a galera faz um trampo muito da hora. Inclusive, com esse marcador Vistar aqui também, ó. Isso não é um anúncio. Eles me deram de coração. Mas eu agradeço. Porque é um marcador Vistar muito top. Um playmatch muito bonito. Tamo junto aí, meus queridos. Obrigado aí. Quem quiser, sigam Pop Cards no Instagram. E dare que dare lá, galera. O Z ali me elogiando. Falando que não sabia que a gente gravava no Freestyle. Que habilidade. E os FPS? Hã? Galera, a nossa câmera de unboxing agora pega em 60 FPS, hein? Olha só que unboxing mais fluido. Uau, hein, time? Uau. Pô, galera. Eu sou um entusiasta, né? Então eu fico muito feliz com esse tipo de upgrades que eu consigo trazer aqui pro canal aos poucos. Moedinha aqui voando já. Pikachu pra lá. Essa moeda do Pokémon GO, ela é um must have, na minha opinião. Tá? Não espero os pacotes quádruplos se esgotarem do mercado. Que não tá muito longe, tá? Não espera. Essa moeda é muito linda do Pikachu. Ela é grandona. Não espere esse produto esgotar. Sabe? Já Pokémon GO já não é uma coleção lançamento. Então assim, fica de olho, amiga. Esse daí você tem que ter. Esse produto aí é muito louco. É muito massa. Merece, merece. 4K, 60 FPS. Tá melhor que vários jogos triple P. 4K, não. Apesar da gente conseguir gravar em 4K, a gente conseguir reproduzir. As câmeras esquenta muito. 4K em live, nós não estamos prontos. E tem outra pessoa que não tá pronta também nessa brincadeira. Eu não sei quanto a YouTube, mas a Twitch não tá pronta pra receber live em 4K. Então só quando a gente grava o vídeo mesmo. Mas não tem como fazer live em 4K. Vamos pegar aqui a boxinha do Dragonite também. Já abrir, já deixar no jeito. Pra depois a gente só... Só pampar. A coleção ficou muito ruim depois, tá? Se não me engano, a carta secreta de Vitórias Nobres era um Meow. Que não comovia tanto, assim. Eu acho que em Black & White era o Pikachu, depois era o Meow. Depois passou a ter Charizard Shine, né? Blastoise Shine. Mas nessas primeiras ainda eram muito mildes, assim, as cartas promo. Então assim, não comovia muito, sabe? Ó, eu vou mostrar agora o que eu falei pra vocês da box. Só por que que eu acho que é um must have, tá? Por que que eu acho que é um must have? Porque as cartas do Dragonite, apesar de promos, elas têm a logo do Pokémon Go. Então assim, são artes diferentes. São da coleção Pokémon Go. Bom, quer ter todas as cartas de Pokémon Go? Tem que ter essa aqui. A Jumbo aqui que vem também é simpático, né? O Dragonite é um Pokémon muito queridinho, vamos assim dizer. Bom, time, muitos boosters de Pokémon Go. Vamos que vamos, aqui o negócio vai começar. Cadê o Hermano aí pra decidir? Nós vamos de câmera com zoom ou câmera de longe? Porque a galera do YouTube tem de tudo, né? E aí, Hermano, vamos abrir assim ou vamos de zoom? Zoomzinho? Vamos puxar um zoom? Já começamos com espina aqui, ó. Espina, que não é dito, infelizmente. Pikachu. Um Impod. Um Zato. Uma Poké Parada, que agora não vai mais buscar estádios com a nova atualização. Assista o Drops TCG sobre rotação, que você vai entender do que eu tô falando. Blastoisezinho, código Zera. Vamos para o próximo. Temos aqui um Piddle. Um Bulbasaur. Squirtle. Slowbro. A Candela. Um Larvitar Reverse. Aqui acaba o nosso Booster. Não temos mais nada, infelizmente. Raticate de Alola. Larvitar. Ratatá de Alola. Chensei. Stilix. E um no Meldito. Uh! Dá-lhe! Tá aqui o nosso símbolozinho de dito aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Embaixo, ó. Pra você que tá aí esquecidão do Pokémon GO. Olha a magia aqui, ó. Em 60 FPS agora, ó. 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 Tá achando o quê? É, meu caro. Aqui é a magia. Uma das grandes coisas históricas. Isso daqui no Pokémon do CG. Belíssima mecânica. Muito bem pensado. Vamos que vamos. Temos Bidoof. Temos Onix. Bibarel. Lunatone. E uma Blissey como rara holográfica no seu estádio aí, defendendo. Historicamente, também uma carta bem simpática para... Para contar, né? Sobre Pokémon GO e Pokémon do CG. Mashcarp, Apon, Melton, Ariadus. Uma incubadora de ovo. E temos o Lunatone. Vamos que vamos, time! Temos Quartal. Tranquil. Charmander. Solrock. Primeira ultra rara do dia. É um Conkeldur. E é isso. Uma ultra rarinha só. Humilde por enquanto. Vamos já proteger aqui, porque ultra rara é ultra rara. E vamos atrás. É mais um Big Hit aqui do nosso unboxing. Mas vamos atrás de Big Hits maiores. Vamos lá. Temos Bibarel. Slowpoke. Um Bidoof. Um Módulo Atrair. Um Tiranitar como rara holográfica. E é isso aí. Por enquanto nada. Por enquanto tranquilo. Vamos lá. Lunion. Obrigado pelo seu sub, meu querido. Nem Toderóis a capa. Valeu demais. Três meses menor que três. Menor que três. Pronto. Natu. Ambipom. O Spark tá aqui. Uns ápidos como rara holográfica. E é isso aí, time. Vamos que vamos. Vamos lá. Acabou a box do Dragonite, tecnicamente. Vamos começar agora com os boosters dos Quad Packs, tá? Slowpoke. Bidoof. Bidoof. Magikarp. Doce Raro. Amfezan. E outro dito. Caramba. E é o Numel de novo. Eu não vou tirar dessa vez, mas bom. É igualzinho esse daqui, tá? Igualzinho. 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 Um segundo Numel. Dois. Não é repeteco, tá? Não é edição do vídeo. É dois. Mais um. Mais um booster aí. Vamos que vamos. Temos Larvitar. Ratatá de Alola. Spinarak. Ariados. E é mais um ultra raro. É o Dragonite. Aqui vai ser bem da hora, porque é o mesmo ilustrador. E vai dar pra mostrar isso daqui, né? Porque, pô, veio o Dragonite na box do Dragonite. Vocês vão ver aqui, ó. Se não me engano, é o Kawaiô, não é isso? É o Kawaiô, Kawaiô. Olha só. O mesmo ilustrador. Fazendo o mesmo Pokémon. Na mesma coleção. É a mesma carta, os mesmos ataques. Mas uma é promocional. A outra sai dentro da coleção mesmo. As duas versões, eu não consigo decidir sobre uma favorita. As duas artes são incríveis. E são muito melhores do que a arte do V-Star. É muito louca essa arte do Dragonite. Spinarak. Temos Pikachu. Winpod. Solrock. Módulo Atrair. Temos um Sylveon Reverse. E é isso mesmo. Nossa coleção. Fica por aqui até o momento. Até agora, das Full Artes e das Rainbow que a gente queria, zero. Mas estamos abrindo ultra raro. Então, deixa. Deixa que vem. Deixa que vem. Tranquil. Bumbasaur. Nato. Slowbro. Lunatone. Um Venossaur brilhante. O nosso primeiro Shine aqui desta coleção. Poderia ser um Charizard para o mercado, mas para o coração de muitas pessoas, o Venossaur é muito melhor. Inclusive no meu. Então, vamos que vamos. Mais um aqui, Venossaurzinho. E Dali. Essa daqui está meio recheada, hein? Ultra rara está tendo. Está tendo. Está saindo. Pidou. Toda hora eu estou separando as cartas erradas aqui. Bulbasaur. Squirtle. Charmeleon. Wartoro. Mewtwo. Tentacu. Aerodactyl. All my Knights. Slowpoke. Pidiot. Arbok. Pegou o cara. Peguem, peguem, peguem. Vamos que vamos, time. Ó, temos um Illy. Temos mais um no Mel regularzinho. Um Raticate. Um Zato. Uma Blissey como rara holográfica. E atrás só uma energia simplesera. E Pokémon Go. Pokémon Go. Brilha um Fuarte aí. Brilha uma Rainbow aí, Pokémon Go. Larvitar. Ratatá. Spinarak. Solrock e um Melmetal. Vamos que vamos. Melmetinho, Melmetinho. Dalek, Dalek, Dalek. Mais uma ultrinha. Vamos, time. Magikarp. Aepon. Charmander. Chensei. Stilex. E o módulo Atrair Reverse. E Pokémon Go te odeia. O Hermano está ali já chateado. Por mim, as coisas foram tristes em Pokémon Go. Hermano, quais são as cartas que estão faltando pra ti? Pikachu. Win Pod. Pidou. Módulo Atrair. Charminion. Wartorão. Mewtwo, Tentacool. Chensei. E é isso, Dalek. Vamos lá. Vamos que vamos, time. Onyx. Se vinho, vai vir um Mewtwo pra você aqui, ó. Arte Especial. Porque eu preciso do Mewtwo de Arte Especial. Ele já vem pra você, nóis já troca. Se você quiser trocar. Ó. Por enquanto, Nadas. Praticamente todas as Rainbow e Full Art. Praticamente todas. Mas quais que você tem em Rainbow? Melton. Squirtle. Blanche. Um Camerupt. E um Pulp Tarr. Simples, humilde, tranquilo, sossegado. Vamos que vamos. Natto. Ambipom. Red Cage. Charminion. Wartorão. Vou cantar de novo, né, gente. Vamos que vamos. Muito Boosters ainda. Muitas Cases. Rainbow tem o Melmetal. E Full Art tem o Coqueiro. Só. E acabou? Acabou? Ambipom. Red Cage. Wartorão. Pikachuzeiras. Dá-lhe. Pô, irmão. Pokémon Go. Bicho, Pokémon Go te odeia. E o Coqueiro. Você já tirou o Coqueiro mais de uma vez, né? Ou tô maluco? Pikachu. Winpod. Pidove. Wartorão. Snorlax do deck de controle ainda. Meu Deus do céu. Fala, Guir. Boa sorte aí pra assistir o nosso curso. Faz um Tio Sanflix. Lá no canal oficial da Copag e assiste o nosso curso Pokémon do CG básico. Ele tá incrível. Tranquilo. Charmander. Eevee. Mas os Radiante já tirou todos, né? Incubadora. Moutrizeiras. Aí, aí, aí. Eu quero Rainbow. Eu quero Fuarte. Bulba. Squirtle. Bidove. 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 Candela. Ivysaur. Um Tiranitar Reverse. Cadê as Fuartes? Cadê as Rainbows? Poxa vida. Pidove. Mushcarp. Meltan. Módulo Atrair. E mais um Melmetal queimando um spot nosso de ultra rara. Onde a gente já declarou que queria outra coisa. E vem uma dupla de Melmetal. Meu Deus. Brilhou, hein? Parece. Numel. O Raticate Alola. Tranquilo. Pupitar. Chanson. Brilhou nada. Brilhou foi nada, tio Sam. Alarme falso. Peço desculpas. Vamos lá. Temos mais um quad pack e meio. Um quad pack e meio. Onix. Charmander. Bidove. Ivysaur. Poké Parada. Um Pikachu Reverse. E é isso. Pokémon Go. Tá de sacastragem. Essa palavra aí é novidade. Spinac. Ratatá. Winpot. Camelo. Gordito. E é isso. Quatro boosters, galera. Agora é a hora do quad pack mágico cair entre nós. Será? Eevee. Pikachu. Squirtle. Charmeleon. Puptar. Waiple. Nada. E aí, mano. Eu sei que tu tá nessa luta aí. Tá foda, hein? Bidoof. Mushcarp. Pidoof. Ivysaur. E é normal. Conkeldur mais uma vez. Pra uma dupla de Conkeldurs. Uma dupla. Simplesmente uma dupla. Reverse. Ainda falta o Charizard. Cara, eu vi poucos Charizards Reverse. Waiple e Lunatone. Eu não vi, sinceramente. Se eu soubesse, eu teria acompanhado melhor as Reverse. Mas eu não acompanhei. Natu. Ambipon. Slowpoke. Wartuttle. Snorlax. Ai, ai, ai. Pikachu. Squirtle. Meltan. Blunch. Nenhuma Fuarte. Nenhuma Rainbow. Pokémon GO. Por que você é tão cruel? Tia Nainai. Por que vocês são assim? Tia Nainai. Socorro, Tia Nainai. Não é possível, Tia Nainai. Não é possível. Mas, irmão, eu tenho uma boa notícia pra você, viu, meu querido? Lá no like, uns amigos meus, os amigos meus mexicanos, eles me deram algumas cartas. E uma dessas cartas eu peguei pra ti, tá? Então, assim, como agradecimento por toda a força que tu deu esse ano todo, eu tenho uma surpresa pra ti aqui. Parece que você não tem elas. No meu poderoso fichário, diretamente de Hogwarts, você aceita o meu presente na humildade, ô, irmão? Entrenador. Entrenador, tá? É um partidário. Líder da equipe o Spark, líder da equipe o Blanche. Então são suas, meu querido. Se você aceita, ó lá, com um raizinho no fundo e tudo. A gente não sai como derrotados. Olha só, duas Rainbows, hein? Ô, louco. Uma dupla de Rainbow aqui, fortíssimas. Cartas em espanhol, mas muito bem conservadinhas aí, cartas novinhas e dale que dale. Vamos que vamos aí. Agradecimento a Panini, a galera aí, meus amigos. Obrigado, Eric. Obrigado, galera aí, Brave Birds. Tamo juntas. E agora o hermano aí foi beneficiado disso daí. É isso aí, galera. Sempre que eu posso receber alguma coisa, eu posso compartilhar isso com a galera que tá próxima de mim. Eu me sinto muito bem também. Então, vamos que vamos. Mais uma vez, no loot falhamos, mas na amizade vencemos. Galera, muito obrigado por terem assistido até aqui. Não esqueçam de passar no site da Liga Pokémon no mês de dezembro pra pegar essa promoção incrível aí dos Funko Pops. E é isso, dale que dale. Fiquem com Deus, aquele abraço. E brofish dos brothers pra encerrar. Tamo junto. E valeu também, galera, da Pop Cards, né? Por esse playmatch aí, esse marcador incrível também. Tamo junto. Tchau, tchau. Woo! Tchau, tchau.